Estúdio Números das questões Dependendo da cor da sua prova Então não se preocupem, fiquem calmos E fiquem calmos Essa questão começa Trazendo pra nós um trecho de uma Reportagem do jornal O Globo De 24 de fevereiro, mês 2 De 2013, falando Que o México, a Colômbia, o Peru e o Chile Criaram a chamada Aliança do Pacífico Pra tentar aí Eliminar tarifas Pra maior parte dos produtos que eles Importam de um país pro outro Então fala-se aqui da redução Aliás, da eliminação Das tarifas aduaneiras De 90% de todos os produtos Então quase todos os produtos Que um país pode exportar Para o outro, não sofrem O processo De tarifação Então realmente é um mecanismo de livre comércio Que está tentando se estabelecer Entre estas quatro nações E aí o enunciado pergunta Qual o objetivo econômico pra esses países membros? Principalmente Fomentar a competitividade no mercado externo Fomentar essa competitividade Justamente porque quando você Elimina tarifas de importação Entre países membros Você pode, por exemplo Estimular a exportação Fazendo com que, por exemplo Um país que tenha Potenciais pra exportar determinados tipos de produtos Possa procurar um desses parceiros Que podem comprar esses produtos E vendê-los a um custo aduaneiro zero A uma tarifa de exportação Pra importar, melhor dizendo, zero Isso vai criar um ambiente favorável E da mesma forma Os países que recebem esses produtos Também podem exportar esses ou outros produtos Criando uma competitividade Criando um mecanismo de integração econômica Cada vez maior Então, por exemplo Se, digamos aqui O Chile exporta cobre pro mundo inteiro O cobre é um produto que tem um valor alto No mercado internacional Então, alguns países vão ser taxados Vão taxar esse produto Mas se, por exemplo O México quiser comprar cobre do Chile Não sei se está na lista exatamente Mas Na lista de produtos Mas, por exemplo Se o México decidir comprar cobre do Chile Ele vai ter alguma condição privilegiada Porque as tarifas de importação Nesse momento estão isentas Então, aí O Chile não vai pagar essa tarifa Pra exportar o produto pro México E o México vai ter um produto a custo zero Em termos de tarifas Assim como o Chile Principalmente o Chile beneficiado Mas Percebam que nesse contexto todo O que se tenta promover É essa competitividade no mercado externo Fazendo com que Através da troca constante de mercadorias De produtos entre estas nações Você fortaleça o comércio exterior E, portanto A balança comercial desses países Tentando fazer com que Estas nações se tornem superavitárias Tá bom? Aliás A gente fala um pouco sobre isso Quando a gente fala em blocos supranacionais A formação de blocos econômicos Como um dos elementos do mundo contemporâneo Um dos fenômenos do mundo contemporâneo Que é a formação de blocos Não só essa aliança Mas A União Europeia Que é um estágio mais avançado Blocos como o Mercosul Áreas de livre comércio Que são tentativas de fazer com que Juntos Os países De comum acordo Formando blocos Formando acordos conjuntos Possam se tornar mais fortes Do que atuando apenas De maneira isolada Tá bom? Então Espero que eu tenha com isso Ajudado vocês Nesta resolução E claro Espero que vocês continuem Nos apreciando e acompanhando Abraços a todos E até mais Estúdios 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 Obrigado.